Bom dia, Rodrigo Viga. Muito bom dia pra você, meu caro José Val. Bom dia pro ouvinte e internauta da Jovem Pan. Polícia Federal, Ministério Público Federal nas ruas do Rio de Janeiro. Mais um desdobramento da Lava Jato. Operação Hashtag. E tem como principal alvo o banqueiro Eduardo Plas. Um banqueiro renomado, que inclusive já foi presidente, já presidiu o Banco Pactual. Hoje é dono de Offshores e também de um banco conhecido como TEC. De etiqueta em inglês, Tag Bank. Lá no Parabá, todos sabem que o Parabá, marcado, tem como uma de suas características justamente a lavagem de dinheiro internacional. Esse empresário, esse banqueiro Eduardo Plas, teria montado o esquema mais uma vez. Professor Vila, joalherias aqui no Rio de Janeiro estão cada vez mais encalacradas com o esquema de propina, corrupção e lavagem de dinheiro. Funcionava da seguinte forma. Os nomes das joalherias de Ipanema, Arenóbre, Zona Sul do Rio de Janeiro não foram revelados. Mas por ali nós temos várias dessas joalherias famosas e conhecidas em todo o Brasil. Os donos e diretores dessas joalherias passavam dinheiro, obviamente, dinheiro arrecadado, sem registro, sem nota fiscal, sem contabilidade. E repassavam para esse banqueiro Eduardo Plas, que enviava os recursos para o exterior, para a típica e nítida lavagem de dinheiro. Depois, era feito um contrato fictício de empréstimo do banco do Eduardo Plas para esses diretores, para dar legalidade, falsa legalidade, ou tentativa de licitude a esse dinheiro que foi lavado no exterior. Ele e outros dois sócios, duas sócias, melhor dizendo, nesse esquema, estão sendo alvos, neste momento, de prisões aqui no Rio de Janeiro, por parte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, e são acusados de terem lavado pelo menos 90 milhões de reais, nesse esquema, envolvendo as joalherias. Lembrando que o principal cliente, ou os principais clientes das joalherias aqui do Rio de Janeiro, eram Cabral e seus operadores. Peças pequenas, muito valiosas e fáceis de serem carregadas e de serem transportadas. Daqui a pouco, aqui no Rio de Janeiro, a Petrobras vai divulgar o seu resultado do segundo trimestre de 2018. Vem um lucro aí parrudo, de mais de seis bilhões de reais, mesmo com os efeitos negativos da greve dos caminhoneiros. Bom para os acionistas, quem tem ação. Agora, a política de pagamento é trimestral. Petrobras agora pagando dividendos a cada trimestre, desde que haja lucro. José Val. É, hoje o senhor está vindo com boas notícias, né? Bacana, vindo do Rio. Um abraço pra você, bom trabalho, amiga. Até a página dois, José Val. Você entrará na três, na quatro, nos próximos capítulos. É chumbo grosso.